Eu acho que a participação do turismo, pelo menos no momento que nós estamos vivendo no Brasil, é fundamental. A expressão sustentabilidade comanda os grandes objetivos do nosso plano nacional de turismo. E a troca de experiência de diversos países, a presença de pessoas do trade, de dirigentes estaduais, municipais, do público em geral, enfim, tudo isso cria um otimismo de que diante dos bons resultados que o Brasil tem colhido na defesa e na preservação do meio ambiente, a ideia do turismo sustentável vai ganhar corpo e rapidamente no nosso país.